Eu amo os milhares de sorrisos que você tem e toda a paz que eles transmitem ao meu coração. Eu amo suas risadas, suas piadas e suas tentativas de me tirar do sério. Eu amo cada coisa sua, cada detalhe seu. Eu amo quando você fica me pedindo um beijo, um abraço, pedindo pra te pegar no colo nos momentos mais inusitados do mundo. Ah, meu bem, eu quero que a gente se ame cada vez mais na força, na delicadeza do que somos juntos. Nós dois somos feitos de amor e eu quero que a gente preencha o tempo juntos. Eu quero passar o tempo todo com você, porque juntos nós somos mais fortes, somos ricos de amor. Eu quero a gente juntinhos mesmo, porque quando eu penso em amor eu não conheço outro lugar que não seja o seu amor. Eu não consigo falar de outro assunto, porque eu quero a gente, eu quero nós dois juntinhos. Eu fico pirado no seu jeitinho gostoso, mansinha. Ah, você vem, meu bem, me dá um beijinho na nuca, no pescoço, assim do nada e me arrepia. É tudo que eu fico, todo, né? Sabe, você é a única. É a mulher que eu quero pra mim. Que eu quero ter ao meu lado pelo resto da minha vida. Eu espero que você nunca vá pra longe de mim, meu bem. Eu quero, sabe, que você nunca me deixe. Promete. Sabe, você é quem eu amo. É quem eu cuido. E eu quero cuidar cada vez mais. É você quem eu quero, caramba. É quem eu desejo. É quem eu viverei o resto da minha vida. Sabe, pra fazer feliz, é você. Então, meu bem, posso te fazer uma pergunta? Responde com toda sinceridade. Fica comigo pra sempre. Fica? Sua resposta, meu bem, é o meu deleite de amor. Eu quero olhar você dormindo. Quero estar coladinho a você. Quando eu tô com você, meu mundo para, na verdade. Se torna um mundo tão gigante. Tudo fica lindo. Nada me incomoda. Eu não consigo pensar em mais nada. A vontade é de eternizar aqueles momentos e ficar ali. Sempre ali, paradinho. Só eu, você. E os beijinhos que eu vou dar em você. Ó, proposta é boa, hein, meu amor. Proposta é boa. Eu, se fosse você, pensava direitinho. Em ficar comigo, só comigo. A vida toda. Ah, meu amor. É estranho, não é? É estranho quando a gente se sente em casa. Mesmo não estando em casa. Mas se sente bem quando a gente tem alguém do nosso lado que se torna o nosso porto seguro. Você é a minha tatuazinha, meu benzinho, meu tudo. Meu momento feliz é você. Seu jeitinho bobo também disse. Ah, meu bem. Te amo. Te amo tanto. Meu denguinho. Essa mulher. Ó, você tem o sorriso mais gostoso do mundo, meu amor. Esse sorriso mais gostoso. Essa boca. Oh, delícia. Vontade de te beijar. Todinha. Você não faz ideia. É, meu denguinho. Eu vivo, sabe, por você. Eu não te esqueço o carinho que você me dá. Eu nem mereço tudo isso. E você, sabe, gratuitamente tá do meu lado. Me tornando um homem forte. Um homem sensível também. Eu sou sensível, meu bem. Sou um cara sensível. Sabe, gosto de falar de amor. Gosto de falar de paixão. Me declarar a você. Abri meu coração mesmo. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho medo. Apesar de que eu sou tímido, meu bem. Pessoalmente eu sou... Eita. Um homem de palavras poucas. Eu sou até gaguejei. Mas eu te garanto, meu bem. Que o meu amor por você é eterno. Ele é grande, sem fim, meu bem. No coração eu guardo, sabe. A mais pura mensagem de amor pra você. A beleza desse amor tá nos mínimos detalhes. Tudo, meu bem. Tudo na vida converte a esse momento de amor que eu sinto no coração por você. Sempre, meu bem. Durante toda a minha vida. Busquei alguém como você. Por isso que eu digo em tantas mensagens que eu sonhava com você antes mesmo de te conhecer. Porque eu sempre pedia a Deus. Uma mulher a qual eu pudesse dar todo o amor e carinho do mundo. Me dedicar de verdade. Cuidar como um homem de verdade tem que fazer. É sério. Quem nunca sofreu na vida que atire o primeiro tomate. A gente já sofreu, é verdade. O medo de se relacionar novamente sempre existe. Mas eu digo a você, meu bem. Por que que nós não merecemos tentar viver um pouquinho da felicidade que Deus tem pra nossa vida? É sério. Deus não fez a gente pra ser sozinhas no mundo. Não, não, não. Nós fomos feitos para constituir família e frutificar, meu bem. É a palavra, tá escrito na Bíblia. E eu creio, eu acredito muito nisso. Eu não nasci pra ser sozinho. Nem você. Nós nascemos para sermos um do outro. Olha que bonito. Eu acredito muito nisso. Pensar em você, meu bem, é tão prazeroso, sabia? É tão gostoso. Eu quero sempre te encher de carinho, entenda isso. Eu sou um homem feito de amor. São tantas coisas que o meu coração quer te dizer. Sabe? Tantas as emoções que eu vivo pensando em você. Por isso que eu digo. Nós dois merecemos esse amor. São tantas as formas, meu bem, de te apreciar como um bom vinho. Quero te apreciar cada vez mais. Saborear você. Eu sei. Eu sei. São tantas as palavras que, diante de tamanha emoção que eu sinto. Às vezes eu não consigo falar tudo. Tudo que você merece ouvir. Por isso, tento e eu repito cada vez mais como é grande o meu amor por você. Sabe? Existe algo que eu consigo te dizer e assim transmitir um pouco do maravilhoso sentimento que eu sinto por você. Sabe? Esse sentimento de ternura, de amizade também, de companheirismo. E, acima de tudo, o que me faz sentir tamanha felicidade ao seu lado é, sim, o amor. Pois é pelo enorme amor que sinto por você que posso dizer que, realmente, sou um homem muito, muito feliz e realizado. Porque você já faz parte da minha vida. Você e eu, nós dois juntinhos, somos projeto de sonho que Deus projetou para nós dois. E eu acredito nisso. Você é tudo o que eu sonhei. Para concluir, eu te agradeço, meu amor, do fundo do meu coração. Por me fazer o homem mais feliz desse mundo. E por você ser a realização dos meus sonhos. Por você ser o presente que Deus trouxe para mim, para minha vida. Você é, de fato, meu bem, o presente verdadeiro que Deus me deu. Se é especial, meu bem, você me completa e dá sentido à minha vida. Por isso, nesta mensagem de amor que eu te fiz, com todo o meu coração, carinho e ternura que eu tenho aqui guardada no meu coração. Saiba que eu te amo muito, muito mesmo. Por isso, fica com um beijo gostoso. Um beijo insaciável, cheio de amor. Do seu mineirinho apaixonado. Foi muito fácil, sim, apaixonar por você, pois há algo de encantador no seu modo de ser e de agir. Você tem um jeitinho todo seu gostoso. Você tem um olhar cativante, um olhar que penetra a alma. Caramba, quando você me olha com toda essa elegância. Me deixa sem, sem eira e nem beira. Eu fico perdido, perdido de amor. Pois você tem uma aura de tamanha nobreza em torno de você. Ah, que me joga ao chão. Eu tô te falando isso não apenas em relação à sua forma de agir, não, meu bem. Mas no sentido das convenções e das etiquetas. Pois há algo de nobre na sua alma e no seu coração. E essa nobreza se manifesta no seu olhar, nas suas palavras, em cada um dos seus movimentos suaves. Do seu jeitinho de andar. Aliás, você não anda. Você desfila, meu bem. Você desfila pra mim e me chama a atenção de longe. Eu vejo você e me encanto mais ainda. O amor que eu sinto por você é imenso. Imenso e verdadeiro. Mas não teria como ser diferente, não é? Porque é muito gostoso e fácil se encantar por uma mulher tão pura e amorosa. Tão simples e tão bela quanto você. Você beira a perfeição, meu amor. E é por isso que eu me sinto cada vez mais atraído por você. Como um imã cola no outro. Assim é o meu amor por você. Pelo brilho do seu olhar. Do seu sorriso. É por isso que eu repito. É fácil demais amar você. Pois você encanta pela sua elegância, pela sua simplicidade. E pela requintada gentileza e por esta sua nobreza que transborda de amor. Como você é especial. Como você é nobre. Encantadora. Por isso que eu te digo que é muito fácil se apaixonar por você. Desde que te conheci, me sinto um homem mais até sentimental, meu bem. É. Em minha mente, sabe, só aparecem imagens de coisas boas, de horas felizes. Cheias de amor, de paixão. É tão legal te amar. Tão bom te amar. É, meu bem. É tão gostoso ter você ao meu lado. Esta linda e encantadora mulher. Você. Você, meu bem. Só você. Você é a dona do meu coração, sabia disso? Pois é. Quando eu lembro do nosso primeiro beijo, eu sei que foi o nosso grande momento, não é? Infelizmente, um beijo. Ah, um beijo. Um beijo seria somente um beijo se não fosse marcado pelo amor que carimbou a paixão no nosso coração. Sabe, o beijo que ficou uma coisa tão vulgar pra outras pessoas, né? Pra gente virou algo tão especial, imenso de amor. Ah, o beijo. Ah, o beijo. A ousadia do beijo. Daquele primeiro beijo. Que envolveu os nossos corações e entrelaçou as nossas línguas. Ah, e fez com que tudo se tornasse perfeito. Ah, nosso beijo deu sabor à nossa vida. Não foi? É, o nosso beijo vai ser lembrado pra sempre. O nosso primeiro beijo. Ah, me fez encher de amor o meu coração. Quando nos beijamos pela primeira vez, foi de longe um momento mais intenso desse nosso romance. Sem dúvidas, o dia mais feliz da minha vida me fez te amar, te desejar, te querer, te buscar, meu amor. Se eu tivesse que explicar porque eu te amo, nenhuma palavra no mundo eu seria capaz. Nenhuma página de qualquer caderno mais grosso que fosse, sabe? Não, não teria páginas suficientes para o tanto que eu teria pra dizer sobre o nosso amor. Pois você é tudo pra mim. Você é a razão da minha paz e da minha felicidade. O amor é um substantivo abstrato, meu bem. Mas o sentimento que você desperta em mim é algo tão real Que às vezes eu tenho a impressão de que toda a beleza do mundo Se materializa no meu coração Você faz com que eu veja tudo de uma maneira mais colorida E você também me tornou um cara otimista Um cara apaixonado Um mineirinho apaixonado Você me estimula A enfrentar a vida com alegria e compaixão Desde aquele primeiro beijo que me encantou Ah, eu me inscrevi no seu canal Do amor Sim, ainda habilitei as notificações dessa paixão Porque você, meu amor Você me estimula a ser o melhor de mim Com alegria e paixão Você me dá a paz e a tranquilidade necessária Pra que eu nunca me aflija diante de qualquer dificuldade Amo você tanto, mas tanto Que não tem como medir e nem explicar Se eu começasse a escrever aqui sobre esse amor Eu não ia parar jamais Porque esse amor é imensurável Você é a razão da minha vida Você é o motivo de toda minha felicidade Porque te amo Não sei explicar Não tenho uma resposta fácil pra essa pergunta Só sei dizer que te amo Simples assim Amo tudo em você Desde a sua pele Desde a sua pele Da sua voz Dos seus cabelos Amo seus olhos brilhantes O seu modo gentil E decidido de viver a vida Amo essa sua intuição feminina Especial Que sempre te leva a fazer exatamente aquilo Que eu espero e desejo de você Que é caminharmos juntos Na direção do amor Você sabe me agradar Sem fazer esforço algum Você sabe me fazer feliz Sem exigir nada em troca Embora eu reconheça Que sou capaz de fazer tudo por você Tudo mesmo Basta você estalar os dedos E estarei ajoelhado aos seus pés Te beijando dos pés à cabeça Fazendo tudo por você Se amor é uma palavra Sabe, abstrata Difícil de ser decifrada Amar é um verbo intransitivo E por isso eu te amo Eu te amo porque te amo É isso meu bem Te amo Porque você é feita De amor Receba todo o meu carinho Nesta declaração apaixonada Feita especialmente De um modo diferente Pra encantar você E trazer você pra minha vida Por toda a vida Sou o seu mineirinho apaixonado Encantado Pelo seu amor Beijo grande Beijo grande, meu bem Desse cara Apaixonado Por você Pelo seu amor Legenda Adriana Zanotto